é a nova z900 aí é 2019 2020 não é ainda com um painel novo aquele ela só para 2021 no brasil estão apresentando essa cor aqui ó zero bala fantástica um pouquinho aqui mas é o capiroto você já conhece a gente queria essas motos aí na região de Rio Grande do Sul ou aqui em Santa Catarina aqui na casa dos motoqueiros aqui em Criciúna, Grisada E aí Tchau, tchau.